Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal Tech Service One e hoje a gente vai fazer o seguinte, olha o que eu achei aqui em casa, bem antigo entre aspas, mas já é um roteador N300 Mbps 2.4, só que ele tem um problema, olha, a fonte dele, se vocês puderem ver aqui, é aquele conector que é, deixa eu ver esse foco aqui, é aquele conector que é grande, entendeu? Então esse conector grandinho aqui, ele é complicado de você achar a fonte, olha aqui, ele é daquele maior. Então o que eu vou fazer? Eu estou afim de recuperar esse cara, entendeu? Vou recuperar esse roteador e vou mostrar para vocês como que eu faço. É importante lembrar que não faça isso se você não tiver certeza do que você está fazendo, tá? Então você precisa entender um pouquinho de eletrônica para você poder fazer. O que eu fiz aqui? Esse roteador aqui, basicamente eu tirei dois parafusos, eu derrubei o negócio aqui, acontece, cadê essa antena? Então eu tirei esses dois parafusos aqui, retirei os parafusos, abri, tá? E é isso aqui que você encontra dentro do roteador, tá? Fique tranquilo, porque é isso aqui, só que tem dentro do roteador, a maioria você vê que a capa está bem sujo, então eu vou lavar essa capa aqui. Então o que eu vou fazer? Como eu tenho dificuldade de achar a fonte com esse pino e não quero procurar, eu já tenho uma fonte aqui que é a fonte 9V que ele usa. Então eu vou pegar uma fonte 9V, tá? Essa fontezinha aqui, deixa eu ver se foca aí para vocês, essa fontezinha aqui, 9V, tá vendo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou soldar, eu vou tirar esse conector aqui e vou soldar esse conector aqui na placa, tá? E a gente vai ver se vai funcionar, estou fazendo isso agora, tá gente? É totalmente agora. Então eu não testei antes, não fiz nada antes, mas eu tenho vontade de recuperar esse roteador, porque eu gosto de ver, bom, agora não sei se vai funcionar mais, mas tudo bem. Eu vou ver se ele vai dar a maior performance dele. Lembrando, que igual eu falei para você, você precisa entender um pouquinho a noção básica de eletrônica, opa, deixa eu focar aqui, a noção sim, a básica de eletrônica, saber aqui de alimentação e tudo, e eu vou fazer isso para ligar ele. Fazendo isso, deu certo, eu vou mostrar na interface dele como é que a gente vai fazer para configurar esse cara e botar ele para rodar, tá bom? Então eu vou levar vocês comigo nessa experiência muito doida aí, vamos embora lá. Bom, olha só, para fazer as medições e ver se está tudo certinho, se é onde eu vou soldar está certinho, o que eu vou fazer? Eu vou identificar aqui na plaquinha qual é o polo positivo e o negativo. Então eu vou vir aqui no multímetro, ó, o multímetro bem basiquinho, tá gente? Estou fazendo com ferramenta que você pode ter de fácil acesso. Esse multímetro aqui custa 30, 40 reais, nem isso. Ó, ele aqui, ele vai medir para mim continuidade, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa plaquinha aqui, o ideal é fazer tirando as antenas, né? Mas nesse caso, para medir eu não vou precisar. E eu vou vir aqui, ó, está vendo esse carinha aqui, esses dois polos? Eu preciso saber quem que é positivo ou negativo. Identificando um, automaticamente eu já sei quem é o outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, dentro do polo, eu vou colocar aqui no positivo primeiro. Por que que está de cabeça para baixo? Porque a base de baixo, ela é o negativo, tá? Então eu vou tentar aqui, ó, o ideal é você colocar aqui um alicate para segurar. Mas eu vou colocar aqui, ó, para eu conseguir com a outra mão segurar para vocês verem. Então eu vou medir primeiro o polo da frente, ó. Bom, estabilizou, não tem conexão. Vou medir o polo de trás, opa, peraí. Ó, está dando ali, ó. Multímetro já apertou. Então quer dizer que o meu positivo é o polo de trás. Então o que eu vou fazer? Eu vou soldar o positivo da fonte aqui no polo de trás e o negativo aqui no polo da frente, tá? Lembrando que se você vai fazer isso, você precisa ter noções básicas de eletrônica, tá? Então não aconselho você, você pode estragar o seu roteador e a verdade é essa, eu não quero que isso aconteça, tá bom? Então eu já fiz a medição, já vi onde é o polo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pino da fonte aqui, tá? Vou pegar esse pino da fonte aqui, o que que eu vou fazer? Vou cortar esse pino da fonte, tá? Então eu vou pegar aqui, vou cortar esse pino, beleza? Geralmente aqui, positivo e negativo, o positivo é o que está aqui marcado, tá? Mas é sempre bom a gente se certificar, tá bom? Como que a gente faz isso? A gente coloca o multímetro na escala de DC, tá? E mede com a ponta de prova num lugar, a ponta de prova no outro. Se ali aparecer um negativo na hora de mexer, é porque está invertido. Aí você só inverte a medição e automaticamente vai identificar quem que é positivo e quem que é negativo, tá bom? Vou pegar um estiletezinho aqui pra me ajudar a decapar. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, vou soldar um no outro e vou trazer pra vocês pra ver se realmente essa traquinagem que eu estou fazendo aqui vai funcionar. Aparentemente sim, mas a gente, como eu falei, estou fazendo aqui tudo com vocês, não testei antes pra ver se vai funcionar. Teoricamente funciona, agora vamos ver se na prática funciona e se realmente o roteador vai desempenhar, vai demonstrar, na verdade, um desempenho bacana pra gente testar ele aí e fazer as configurações que precisa, tá joia? Então eu vou pausar o vídeo aqui, vou fazer a solda e já vou voltar. Basicamente o que eu tenho é um ferrinho de solda, tá? E eu vou fazer o ponteamento aqui. Se você já tem um ferro de solda, é só fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, tá bom? Vou pausar o vídeo e a gente já volta. Então galera, olha só, soldei aqui, tá? Ainda está meio rústico, ainda, tá vendo? Não sou o melhor soldador da fase da terra. Mas o que eu vou fazer? Eu vou limpar isso aqui agora. Então tá soldadinho, tá, como eu falei pra vocês, está meio rústico aqui. E agora eu vou fechar tudo, né? Eu vou fazer aqui uma quebrinha pra passar o suíço da fonte, enfim. Vou montar e vou ligar ele pra passar com vocês pra ver se funcionou realmente aí a nossa ressuscitação desse roteador aqui, beleza? Então galera, tá aí ó, tá funcionando direitinho. Olha que bacana, os LEDs acenderam aqui ó, tá? Ó, tá piscando ali o LED do sistema. E o que que tá acontecendo? A fonte tá soldada aqui na placa. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai lá pro computador, tá? Pra colocar esse carinha pra funcionar e ver qual o desempenho dele e como é que ele vai funcionar direitinho, tá bom? A gente já volta, vamos partilhar pro PC. Olha só que bacana. Antes da gente partilhar pro PC, já vou falando pra você aí, deixar o like nesse vídeo, compartilhar, cara, e se inscrever aqui no canal, cara. Só no canal que você encontra essas doideiras assim. Olha só que bacana. Tá com os LEDs aqui, a gente precisa ver se os processamentos estão funcionando direitinho, se a gente só vai ver no computador. Volto a dizer, eu não sou técnico de eletrônica. Se você é técnico de eletrônica, tá achando alguns erros aqui, cara, porque eu sou leigo e tô fazendo aqui o que precisa. Minha formação não é essa, mas eu entendo um pouco e gosto de passar aí alguns macetes pra quem tá começando e quer fazer as coisas, tá bom? Olha só. A gente fez, eu poderia ter passado esse fio antes de fazer a solda, né? Mas como eu não fiz, fala, poxa, por que você não passou o fio antes, cara? Não passei o fio antes e eu acho que não vai ter necessidade de eu tirar a solda e soldar de novo pra poder colocar o fio. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer uma adaptação aqui no cantinho pra esse fio passar por aqui. Você não cometa o mesmo erro que eu. Passe o fio antes de fazer ali a solda, tá bom? Então, eu vou terminar de fechar ele aqui e já vou mostrar pra vocês aqui funcionando, tá bom? Olha aqui que bacana, ó. Fiz a adaptação pro fio aqui porque eu não passei o fio no lugar certo, mas já tá aqui. Eu vou ligar agora de novo pra vocês verem, tá? Já com os LEDs no lugar. Bom, tá aí, ó. Funcionando. Ó, piscou. O Wi-Fi já tá ok. Sistema piscando aí. Ressuscitamos o carinha. Agora a gente precisa ir lá pro computador fazer aí as configurações corretas dele e deixar ele funcionando na programação, beleza? Vocês vão comigo pra gente ver como é que tá o funcionamento desse rapazinho aqui. Bom, galera. Tá aí novinho. Olha só. Novinho. Já pronto. O produto é de novo. Limpinho, tá? Com já a adaptação do fiozinho aqui, tá? Volto a dizer pra vocês, passem o fio primeiro antes de soldar. Mas tá aí. Já testamos. Já vimos que ligou. Agora a gente vai lá pro teste prático dele. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui no Wi-Fi, tá bom? Então, galera, olha só. Tá vendo aí? A gente vai conectar essa rede multilaser, beleza? Que tá aí 2.4, que é o do roteador que a gente acabou de ressuscitar ele aí, ó. Tá conectando, endereço IP, recebendo, ó. Conectado. Requer login para autenticação porque é o primeiro acesso dele. O que a gente vai fazer? A gente vai digitar ali o famoso admin, admin, tá? Então, você vai perceber que a gente vai acessar a interface dele. Aqui, cara, é o que eu falo. PPUE, galera. PPUE. Pra você que resetou o roteador, você precisa pegar essa informação com o seu provedor de internet, tá? É ele que tem aí o poder de passar essas informações pra você. Não é o meu caso aqui, mas a gente vai fazer pela função avançada, mas você precisa ter essa informação de usuário e senha do PPUE do seu roteador aí, caso o seu provedor de internet utilize, né, esse método de autenticação. É importantíssimo. Essa opção ali não é o que a gente vai utilizar agora, repito. A gente vai fazer a utilização pelo DHCP, mas é muito importante você, que tem o provedor local aí, pegar esses dados antes de você fazer o reset do seu roteador, tá? Eu sempre falo isso. Já falei isso no vídeo que a gente colocou, resetei o meu roteador e agora, tá? Então, é importantíssimo. Às vezes, você reseta e não conecta. Conecta no Wi-Fi, mas não tem navegação. Por quê? Porque usuário e senha do PPUE não foram configurados devidamente, tá bom? Então, é sempre importante. Pegue o usuário e senha do PPUE com o seu provedor antes de realizar o reset do roteador, beleza? Olha só, tudo que a gente vai fazendo é o WAN. Não, o WAN com M, não. O WAN com M não pode, gente. O WAN, rescrito W, A, N. Tudo que a gente vai fazer é a ligação de internet na porta WAN ou internet, né? Dependendo do modelo do seu roteador que está escrito, tá? Então, todas as configurações que a gente está fazendo aqui é para a porta WAN. Eu, particularmente, prefiro fazer no avançado, tá? Mas aí, se você quiser seguir o modo simples, essa é a tela do modo simples. Então, pessoal, está aí. Olha só a tela de configuração dele, tá bom? Aí, o que a gente faz aí nessa configuração é configurar basicamente aí senha de internet e rede sem fio, tá? A gente vai deixar essa configuração para um próximo vídeo. E aí, você comenta aqui embaixo, ó, quero mais configurações desse roteador aí. Eu quero ver as configurações desse roteador. Se você quer, comenta no vídeo aí embaixo, quero mais configurações de roteador. Porque a gente vai fazer todas as configurações aqui e fazer todos os testes. Você está vendo aí, ó, está funcionando direitinho, beleza? A gente colocou um usuário e senha nele aí para ele conectar novamente, tá bom? Então, você está vendo que está funcionando. Ressuscitamos aí o carinha que precisava ser ressuscitado, beleza? É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você quer a configuração completa desse roteador, comenta aqui embaixo. Eu quero a configuração completa desse roteador. Porque esse carinha aqui, a gente vai mostrar as funções que ele tem, a configuração do Wi-Fi, a montagem de senhas, a configuração de limite de banda de internet que ele tem, que eu já vi que tem. Então, você comenta aqui embaixo. Eu quero mais configurações desse roteador. Não esquece de dar muito like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá? O like é muito importante para o YouTube divulgar o nosso trabalho. Se inscrevendo, você ajuda o nosso canal a crescer bem rapidinho. Tem link aqui para você se inscrever na descrição. Tem aqui, ó, do ladinho para você se inscrever. É muito rápido. Vem para a nossa família TechService Ony, que a cada dia cresce mais. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.